Muito bom Perfil do lado direito Depois tem que retocar a tinta Isso, aquele ombro é pra frente e não pra cima Isso, perfeito João Contrai o glúteo nessa pose e o serrátio, tá? E o oblíquo ali Olha só, quando tu fizer essa pose aqui, ó Volta de lado de novo O pé O pé da frente, deixa mais pra frente Pra entrar mais pra trás Pra empurrar o posterior, pra ele ficar maior Entendeu? E aí contrai o glúteo E contrai aqui, não esquece, tá? E aquele peito, ó, sempre pra frente Não é pra cima, é pra frente Isso, assim Contrai pra ele Posso, né? Uhum Lado Duplo bíceps Duplo bíceps Isso É outra pose Tá melhorando essa tua pose de peito Muito bom Assim, isso Sem deitar demais Deita um pouquinho, deixa eu ver É, não Passa um pouquinho do ponto Depois tem que arrumar a tinta ali Uhum Gira Isso Faz pose de tríceps de lado Essa é uma pose muito boa também Porque realça tua quadríceps, tua linha de cintura e teu braço Faz aquela com o braço pra trás Essa pose também tá muito boa Tá bem cheião Quando ele der uma aquecida A gente dá uma aquecida legal Ele tá com bastante energia Comeu bastante Ele dá uma aquecida legal O músculo vai puxar mais água Sabe? O músculo vai puxar mais água Ele vai Esses cortes vão ficar mais fundos Porque como a gente foi mais agressivo no carbap Assim Ele não fez nenhuma desidratação Nada assim O cara fica cheio Só que fica um pouco assim Um pouquinho de água E isso o músculo consegue Depois ele puxa Tá bem cheio, tá bem redondo A ação Muito grande Ele ia perder muito volume E como ele tá com o quadríceps fibrando De cima e embaixo Tipo Isso Sugere Que ele tá seco Então O frame Por exemplo Eu acredito que na team Ele Sobra assim Acho que Só que Eu acho que Eu quis testar um pouco mais O físico dele Na open O físico mais cheio Mais redondo O João Competiu Em maio Com 84 quilos Hoje Ontem ele pesou 90.8 E como a gente não fez nenhum trabalho de desidratação Ele deve tá pesando agora uns 92 né Deve tá pesando uns 92 Então tu imagina A gente tem aí Porra Oito Oito quilos Oito quilos em seis meses Então Eu acho que O trabalho com o João É um trabalho de construção Se eu fizesse uma finalização Pra puxar Desidratar Pra trazer um pouco mais de dry Pro físico dele Eu ia acabar Sacrificando o frame O arredondamento muscular Que é o que a gente tá construindo nele Então pelo fato De ele ter as fibras visíveis Do quadríceps Do braço Do peito Eu não sinto a necessidade De puxar mais Porque eu acho que não é Não é excesso de gordura Mas é ausência de massa muscular Ele precisa Ele precisa construir mais massa muscular Do que perder gordura Então com o tempo Ele vai construindo mais massa O físico dele vai enchendo mais A evolução dele foi incrível Em seis meses Por essa razão A gente optou por entrar Com essa versão mais Mais cheia Mais arredondada Eu tô gostando bastante Porque mesmo Essa versão É uma versão que ainda traz Muita 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 fibra Então Eu não acredito Que a gente tem que sacrificar isso Em prol de Trazer mais Definição E mesmo com todo esse peso a mais Eu acredito que eu esteja mais condicionado Do que da última vez Sim, sim Porque o teu músculo tá muito cheio Tu tá mais amadurecendo mais Tá se sentindo bem Forte, feliz Então galera Hoje é o dia da competição Um dia muito importante É um dia muito feliz pro João E ele tá se sentindo bem Comeu bem A gente não fez nenhuma restrição De sódio Nem água Ou seja Ele tá bebendo água livremente Comendo sal Então é por isso que ele tá sorrindo assim E esse bigodinho Vai deixar mesmo? Vai? Pegar o overall de bigode É? Não, isso não é um bigode Isso é um bigodinho Isso é um bigodinho Tá? Bota a imagem depois do Zé Bonitinho e o Hilton Inspiração Palhaço, né? Vamos pra lá então? Assistiu? Leva tudo Cara, o João me ligou hoje Cinco horas da manhã Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Ele me ligou cinco horas da manhã Pra dizer que ele não trouxe O ovo Eu quase dei o ovo pra ele Ele mandou pra mim Pô, esqueci meus ovos Esqueci meus ovos Aí Cara, depois eu voltei a dormir Eu sonhava que eu batia nele Assim Batia Batia A Carol dizia assim Pare de bater nele E eu continuava Eu pegava a cabeça dele Assim Hum Hum João, arruma tuas coisas e não esquece nada Pelo amor de Deus Tá tudo aqui Tá tudo aqui Cara, preparar o João E nessa fase sendo pai também Eu acho que casou bastante Porque se fosse em outras épocas Meu Deus Agora eu vou ter que ajudar ele a arrumar a bolsa dele Checar, fazer se não tá esquecendo nada Água Ontem ele foi treinar e não levou água Ai, João Ó, tem quatro refeições de duzentos de arroz E cento de frango Mel Pão E uma colher Leva uma água Leva uma toalha A toalha tá aqui no chão É Eu sou legal Espero menos, hein Ó, eu tenho um presente pra Mari Uma lembrancinha, só que tá lá em cima Não, depois você me dá Ô Edu, a gente pode ir A fiama tá aqui, esperando o senhor já Tá atrás de mim O senhor O senhor Aí ele fala O senhor tá no céu Que bonitinho O senhor é muito Só um Um lorde O senhor O senhor tá aqui O senhor Tô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto